Meditação Diária Remorso 26 de Fevereiro O oitavo passo oferece uma grande mudança numa vida dominada pela culpa e pelo remorso. Texto básico, página 44 Remorso era um dos sentimentos que nos mantinha usando. Tropeçamos no caminho da adicção ativa, deixando um rastro de desgosto e devastação doloroso de imaginar. Nosso remorso era frequentemente intensificado pela percepção de que não poderíamos fazer nada para consertar o prejuízo que tínhamos causado. Não havia como consertar. Removemos parte da força do remorso quando o encaramos de frente. Começamos o oitavo passo fazendo uma lista de todas as pessoas que prejudicamos. Admitimos nossa participação no passado doloroso. Mas o oitavo passo não nos pede a correção de todos os nossos erros. Pede apenas para que nos dispomos a fazer reparações a todas essas pessoas. À medida que nos propomos a reparar o prejuízo que causamos, reconhecemos nossa disposição para mudar. Afirmamos o processo de melhora da recuperação. O remorso não é mais um instrumento que usamos para nos torturar. Tornou-se uma ferramenta que podemos usar para nos perdoar. Só por hoje, usarei os sentimentos de remorso que posso ter como um ponto de apoio para a recuperação através dos doze passos. Tornou-se uma ferramenta que podemos usar para nos perdoar.